Eu tô aqui do lado de um cara que eu conheci no impeachment de Dilma Rousseff. E lá, naquela época, você não era nada além de um cidadão se manifestando, tá certo? Sim. Perfeito? Perfeito. Lembra que a gente conversou? Lembro, lembro. Eu até perguntei, você vai ser o novo Lindbergh? Você lembra disso? Eu lembro. Aí você falou, não, não vou não. Eu falei, quero ver. Daqui a alguns anos a gente volta a conversar. Realmente, o Kim não virou um Lindbergh, graças a Deus, não virou um Lindbergh. Parabéns. Pelo contrário, agora a gente fez o Lindbergh, perdeu o Senado e agora a gente combate ele dentro da Câmara. Parabéns. Parabéns duplamente. Excelente. Vamos lá, a gente tem que olhar, eu não vou reproduzir as imagens de ontem, porque o YouTube, ele dá um red flag na gente, entendeu? Se a gente ficar reproduzindo aquelas imagens, ele diz que a gente tá promovendo a violência. Mas todos já viram nas redes sociais as imagens de ontem. Nós tivemos a explosão de um veículo que estava recheado de fogos de artifício e nós tivemos um homem que levou também artefatos explosivos consigo até a Praça dos Três Poderes. Ficou ali próximo à estátua da Justiça e ele lançou ali alguns artefatos. Você percebe claramente quando ele joga, tem a imagem muito clara agora de uma câmera do Supremo, que quando ele joga o negócio faz aquela viradinha assim, que é típica de fogos de artifício. Mas o fogos de artifício também mata. Tem gente, inclusive, que já morreu com rojão de black box em manifestação. É verdade. A época da Sininho, né? 2013. Exatamente. As pessoas não têm memória, mas eu tenho. Até porque foi um colega de imprensa, um cinegrafista, que morreu por causa, atingido por um rojão, quer dizer, o poder de fogo que isso tem, atingido por um rojão, lançado por uma turma de extrema esquerda. Então, assim, a gente teve esse evento ontem. O sujeito deixou várias mensagens contraditórias, mensagens que ele mandava para si mesmo e publicava no Facebook, nas redes dele. Ficou claro que ele tinha ali algum tipo de distúrbio psíquico, algum desalinho emocional. E ele se matou. Ele se matou. Ele pegou, deitou na frente da estátua, com o travesseiro, pegou o negócio, enfiou na cabeça o explosivo junto com a cabeça e explodiu. É muito triste, é lamentável. A gente tem de condenar a violência. O suicídio é um negócio complicadíssimo. Se a pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, a gente teve até um outro também recente, que se molou também na frente ali, jogou gasolina no corpo e tacou fogo. Isso em 2023, ano passado. Também lá, naquela região ali na Praça dos Poderes. As pessoas não lembram mais. Mas, então, assim, as pessoas estão doentes também. Estão doentes por tudo, não é só pela política. Estão doentes por vários motivos. Já está muito claro que esse episódio já está sendo utilizado politicamente para inviabilizar algumas pautas importantes, como a pauta da anistia política. Então, eu queria a tua opinião. Como é que você viu? Você se assustou? Você estava na Câmara naquele momento? Estava na Câmara. A gente não tinha muita segurança do que estava acontecendo. A única coisa, a informação que a gente tinha é que tinha um carro pegando fogo ali perto do anexo 4, na Câmara dos Deputados, e que tinham ouvido explosões ali perto do Supremo Tribunal Federal. Aí foi suspensa a votação. A gente estava votando a PEC em relação à imunidade tributária de templos religiosos e de associações de assistência ligadas a esses templos. Foi suspensa, foi encerrada, e aí foi evacuada ali a Câmara dos Deputados com a orientação da Polícia Legislativa. Minha avaliação, primeiro, não foi um ataque político coordenado, mesmo porque se tivesse sido um ataque político coordenado, um atentado terrorista político coordenado, teria mais pessoas e teriam utilizados explosivos mais sofisticados do que aqueles que foram utilizados. A minha principal preocupação agora é exatamente isso que você colocou, Claudio, o uso político desse sujeito, que claramente é um maluco, é uma pessoa que estava passando ali por problemas, por distúrbios mentais, e que acabou se matando, e que agora vão utilizar isso para ampliar os abusos, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Me preocupa, primeiro, o avanço, a prorrogação e o robustecimento do inquérito das fake news, do inquérito em relação ao de janeiro, que o ministro Barroso já anunciou que quer juntar uma investigação na outra, ou seja, já quer misturar os assuntos para dar mais justificativa para continuar com inquéritos que nem deveriam ter sido iniciados, porque não seria nem a competência do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo deveria ter sido provocado, isso é uma coisa que a gente fala várias e várias vezes. E outra questão também, eu aprovei nessa semana um relatório em relação ao aumento de pena para crimes que envolvem o uso de redes sociais e que acabam, no final das contas, em manifestações violentas na vida real, que, de fato, eu acho que é um problema que existe e que precisa ser endereçado. Agora, me preocupa o Supremo utilizar esse sujeito como uma das justificativas para a censura em rede social no julgamento que a gente vai ter do marco civil da internet, dois artigos que vão ser julgados e que podem fazer com que o poder, principalmente do poder executivo, do poder judiciário, de censurar publicações na internet, seja muito maior, ao contrário do que diz o texto expresso da lei do marco civil da internet, que eles querem declarar a inconstitucionalidade. Então, a minha principal preocupação agora é essa, o uso desse episódio para a ampliação de abusos que já vem acontecendo hoje contra a liberdade de expressão. E esse caso, inclusive, no Supremo vai ser julgado agora na semana que vem, né? Sim, a expectativa é que seja julgado na semana que vem. Então, assim, é um timing que, para eles, acabou sendo muito oportuno utilizar isso como discurso político. É, a gente fica aqui se perguntando, né? Pelo amor de Deus, acontece um negócio desse justo nesta hora, justo neste momento? A gente está discutindo, está aí às vésperas de discutir essa questão que, naturalmente, tem a ver com a regulação das redes, essa obsessão da esquerda de regular a rede social, na verdade, o que eles querem é calar a direita. Isso acontece às vésperas do julgamento do Supremo. Eu acho o seguinte, querem também jogar responsabilidade, você sabe, Cláudio, que no mandato passado eu fiz oposição ao governo Bolsonaro, inclusive o próprio governo colocava a gente para me espionar ali, foi revelado aí. Todos sabem a minha posição em relação ao governo Bolsonaro, as minhas críticas que eu mantenho até hoje, de tudo que ele fez e que eu mantenho até o final, porque são as minhas convicções. Agora, jogar isso nas costas do Bolsonaro é, evidentemente, oportunismo político, né? Eu, mesmo fazendo oposição ao Bolsonaro e tendo todas as críticas que tenho de saber que o Lula, inclusive, só pôde ser candidato graças a indicações e a medidas legislativas enviadas e aprovadas pelo governo Bolsonaro, agora, jogar isso um maluco nas costas do Bolsonaro é um negócio que não tem cabimento nenhum, que é o uso, de fato, de maneira oportunista desse episódio lamentável que aconteceu para tentar, como a própria Iglesias admitiu, que ela teve a conversa com o Felipe Neto, falando que as esquerdas sempre apanhariam nas redes se não tivesse regulamentação, se não tivesse censura. Então, assim, já é aberta a intenção, não de controlar a notícia falsa, não de punir crime que acontece na internet, mas de calar aqueles que têm um contraponto à esquerda. É muito interessante porque, assim, o tio França, né, que é o Francisco Vanderlei Luiz, ele tinha 59 anos, tá? Primeira coisa, o pessoal, quando pegou ali a placa do carro, todo mundo, né, foi atrás, saber quem era o carro, descobriram que era o Francisco Vanderlei, aí depois confirmaram que o Francisco Vanderlei era o homem morto, ou seja, ele era o responsável pela sua imolação, aquilo ali é uma imolação, ele se matou, né, ele realmente se matou ali. Em 2020, o tio França foi candidato a vereador lá em Santa Catarina, pelo PL, pelo PL. Aí todo mundo já começou, esse cara é bolsonarista, 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 bolsonarista. Só que ele foi candidato pelo PL em 2020. E aí a gente tem que ser justo com as coisas. Peraí, em 2020 o Bolsonaro nem sonhava ir para o PL, tá certo? Então, isso já de cara, eu falei, peraí, então não é PL, então não é bolsonarista. E ele publicava nas redes sociais essas mensagens meio doidas, só que o que ele batia ali, ele é contra o Bolsonaro e o Lula. Ele falou assim, os dois têm que abandonar a política. Então, na verdade, ele não era nem bolsonarista, nem petista, nem lulista, era um cara do centrão. Ele é terceira via? Você era que o Tio França era terceira via? Aí você deu uma forçada de barra. Não, e ele era... Porque você... Então assim, vocês... Agora eu vou... Vocês... Vocês também são contra Bolsonaro e o Lula, pô. Sim, claro. Então o Tio França também é meio MBL. Não, nada disso. A gente também bebe água, o Lula também bebe água. Mas é injusto pegar esse negócio e botar na conta do Bolsonaro. Lógico, foi o que eu acabei de falar. Jogar nas costas dele tem o menor sentido. Por maiores as críticas que você tem, e você conhece todas as minhas opiniões em relação ao Bolsonaro, não faz sentido vincular ele. E aí, você vê nas mensagens, era Alckmin, contra o Alckmin, contra o Sarney, contra o Fernando Henrique, contra o Lula e contra o Bolsonaro. E tinha mais um até que estou esquecendo. Então assim, é um sujeito maluco, mas que querem utilizar isso como plataforma política para censurar e para atacar todos aqueles que têm um discurso de direita, não só os bolsonaristas, mas de todo aspecto de direita, querem censurar em rede social, utilizando esse episódio como pretexto. Na verdade, eles querem censurar qualquer um que não concorde com eles. Exato, que não seja desista, que não tenha com o governo, claro. Vocês estão escapando, né? Na realidade, não, né? Porque quatro coordenadores do MBL, mandam uma delas respondendo na Polícia Federal para chamar o Lula de ladrão. Ah, ela está respondendo. Está respondendo. Não sei se vai chegar a tramitar junto com esses outros inquéritos que estão no Supremo. Vocês não estão no inquérito das fake news, não? Não que eu saiba, né? Não tem como a gente saber porque ninguém tem acesso aos autos. Que milagre, hein? Pois é. Por que vocês não estão no inquérito? Eu estou no inquérito das fake news porque vocês não estão? Ué, tem que perguntar para o Alexandre Moraes. Quem mais do MBL? Tem o Arthur Scara, nosso coordenador de Osasco. Se eu não me engano, acho que o Guto também recebeu uma notificação, teve que depor. Tem mais um coordenador que foi candidato também que eu estou esquecendo agora, mas eu lembro que eram quatro pessoas que estavam respondendo. Você acha que você não está porque você não xinga ninguém? Pelo contrário. Eu xingo mais que eles. Você xinga mais do que eles? Mais do que a mano. Pô, você é um Lula de bandido desde 2014. É um mistério, então. Você nunca... E ainda reafirma que Lula é bandido, criminoso, o maior quadrilheiro da história desse país, o maior bandido que já existiu. Não sei se o Cláudio Dantas subscreve aquilo que eu estou dizendo. O Nicolas tem que pegar... Não quero comprometê-lo, mas... O Nicolas tem que... Ô, Nicolas, você está nos assistindo, você tem que pegar os pronunciamentos do Kim e colocar na tua defesa. Não estou querendo que ele te coloque dentro do inquérito. Mas, assim, porque a gente está falando aqui, a gente tem que dar leveza para não enlouquecer. Mas, assim, a gente está falando de coisas muito sérias aqui. A gente está falando de imunidade parlamentar, a gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de imunidade parlamentar, que é um grau acima. O parlamentar, ele é eleito e a imunidade é constitucional, assim como a liberdade de expressão, mas o parlamentar tem essa licença para xingar, ele tem a licença para criticar, ele tem a licença justamente porque a política é travada também nesses termos. Exato. É uma proteção, não é, ao parlamentar, mas para representar o que o eleitor daquele parlamentar quer falar, que é transformada, é dada a voz, para o parlamentar refletir aquilo que ele está dizendo. Agora, isso já foi relativizado há muito tempo. O Marcel, por exemplo, responde, acho que pela primeira vez que ele estava comentando, que responde por algo que ele falou da tribuna da Câmara dos Deputados. que, primeiro, já há uma relativização do Supremo, histórica, isso já tem mais de década, em relação ao que o parlamentar fala, mesmo no exercício das suas funções, caso ele fale em redes sociais. Como se eu, enquanto deputado, quando dou uma manifestação em rede social, deixasse de ser deputado, não estivesse exercendo minha função. Bom, eu sou um parlamentar, eu vou para a rede social, eu critico uma autoridade política, eu falo do presidente da República, eu falo do Supremo Tribunal Federal, eu não estou no exercício das minhas funções, você não tem imunidade? Não tem sentido. Agora, extrapolaram isso para o uso da própria tribuna da Câmara dos Deputados. Aí não é inquestionável que na tribuna da Câmara dos Deputados você está no exercício das suas funções, mas mesmo assim a imunidade está sendo relativizada. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.